Tu és a minha poção Tu és a minha herança Tu és o meu socorro Dos dias de tribulação Mesmo que meus pais me deixem Mesmo que amigos me traiam Eu sei que em seus braços Eu encontro salvação Diga! Ainda que a figueira não floresce Ainda que a mineira não dê o seu fruto Mesmo que não haja alimento nos campos Eu me alegrarei em ti Ainda que a figueira não floresce Ainda que a mineira não dê o seu fruto Mesmo que não haja alimento nos campos Eu me alegrarei em ti Oh! Yeah! Amor, Tu és a minha porção Tu és a minha herança Tu és o meu socorro Dias de tribulação Mesmo que meus pais me deixem Mesmo que amigos me traiam Eu sei que em Seus braços Eu encontro salvação Ainda que a Figueira não floreça Ainda que a videira não dê o Seu fruto Mesmo que não haja alimento nos ramos Eu me alegrarei em Ti Ainda que a Figueira não floreça Ainda que a videira não dê o Seu fruto Mesmo que não haja alimento nos ramos Eu me alegrarei em Ti Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, 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 oh Ainda que a videira não floreça Ainda que a videira não dê o Seu fruto Mesmo que não haja alimento nos ramos Eu me alegrarei em Ti Ele é a nossa alegria Ele é a nossa alegria Ele é a nossa poção Aleluia